O que aconteceu? Segunda-feira passada, eu saí daqui da igreja, eu vim de manhã cedo, eu tenho vindo todos os dias na segunda-feira, pelo menos duas vezes por dia, na segunda. E aí eu saí daqui, meu telefone tocou. A semana passada a gente deu um testemunho, falando sobre a representada e tudo mais. Aí me ligou um gerente, que foi amigo meu e tal, e falou, Braga, onde você está? Eu falei, eu estou saindo da igreja, e falou, vem almoçar comigo, quero conversar com você. Aí eu fui lá no macro, conversei com ele, e falou, eu tenho uma coisa boa aqui, uma empresa grande, uma empresa que tem nome no mercado, e já é uma empresa roda banhada no mercado, e se você não topa pegar ela como representante comercial. Eu já te dou um macro como conta, que é uma grande conta, e já dou mais 15 clientes, já que estão comprando na região. Isso aí tudo eu vinha pedindo. Desde a minha campanha, desde o começo de campanha do ano, aparece muita coisa, não é, bispo? Aparecem coisas que não estão no mercado, coisas que, ah, vamos começar. Então, aparece muita coisa. A gente me ligando direto, e eu falava, não, Deus, eu quero uma empresa que já esteja no mercado, que já tenha faturamento e que já esteja conhecida. Aí, na segunda-feira, aconteceu esse milagre. Ele me passou essa empresa, eu comecei a partir de segunda-feira, e já estava no meu propósito 52 dias. Você está dizendo, porque você tinha testemunhado, semana passada, não só das definições da sua casa, etc., você testemunhou que você tem batido todas as metas com as representações que você tem. Mas você estava buscando uma porta maior, algo maior fosse aberto. Você está dizendo que essa porta que se abriu é uma porta grande. É uma divisão da JBS, pode falar da empresa, é da Vigor, é muito forte, é uma empresa grande no mercado. E aí eu volto, que em 2012 eu perdi uma representada grande, e eu estava buscando isso de Deus, de Deus. Esses 52 dias eu entrei de cabeça. Entrou mesmo, ele tem vindo cedo e à tarde. Todos os dias. Se eu não venho aqui, eu vou em Mirassol. O pastor Tenir está de prova. Então, eu falei assim, faz seis anos que a gente está na igreja. E esses 52 dias eu falei, eu vou entrar. Esse aqui eu vou fazer sério mesmo, e vou todos os dias. E aí Deus começou a abençoar, abriu as portas. Resultado grande. Amém. Graças a Deus. Amém, pessoal? Amém. 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 Amém.